Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? E vamos para o primeiro relato de hoje, que é a Cafeteria Assombrada. Vamos lá! Oi, Ana e assombrados! O meu nome é fulana, tenho 25 anos e o relato que eu vou contar aconteceu comigo, quando eu trabalhei numa cafeteria barra restaurante. Digo também ser um restaurante, porque além de vender cafés, bolos e doces, também era servido sanduíches, almoço, chopp, caldos, essas coisas. Mas vamos relar, vamos ao relato. Os nomes já estão trocados, obrigada. Bom, lá, além de mim, trabalhava o Paulo, a Gisele e a Raíssa. Eu e o Paulo éramos responsáveis pelo atendimento da frente, ou seja, anotar pedidos, servir os clientes, cuidar da máquina de café e preparar todas as bebidas. Já a Gisele e a Raíssa eram responsáveis pela cozinha, preparavam os bolos, as tortas e por aí vai. Normalmente o turno era em dupla, e no horário de pico ficávamos os quatro juntos. Esse estabelecimento era mais chique, digamos assim, então toda a estrutura era bem bonita e recém-reformada. Eu vou separar em tópicos os relatos, porque foram vários acontecimentos em dias diferentes. Primeiro, certo dia, pela manhã, o movimento estava mais fraco, então eu e o Paulo estávamos no balcão, conversando, distraídos. Para um melhor entendimento, havia uma rampa para entrar na cafeteria, a porta de vidro da entrada, e aí tinha... Ah tá, havia uma rampa, a porta de vidro da entrada, e aí tinham as mesas de madeira, um pequeno sofá de couro na lateral, e aí chegava o balcão. Enfim, estávamos lá conversando, quando o Paulo pega o celular para me mostrar um vídeo engraçado no Instagram, eu peguei o meu celular também e nós começamos a rir dos vídeos. Nesse momento, uma voz feminina, vindo diretamente da nossa frente, diz... Oi, bom dia! Nós prontamente guardamos os celulares e respondemos para a cliente em coral, bom dia! Pois qual não foi a nossa surpresa ao ver que não havia ninguém lá dentro? Nós nos entreolhamos, começamos a rir de nervoso e até procuramos para ver se alguém tinha entrado, mas não havia ninguém. Bom, deixamos para lá, imaginamos que poderia ser alguém passando na rua ou algo assim. Passado alguns dias, aconteceu a mesma coisa, bem parecida. Estávamos conversando, quando ouvimos uma cadeira arrastando, seguido logo de um bom dia. Prontamente, olhamos para frente, com aquela cara simpática, né? Ai, dá para responder, bom dia! E respondemos o cumprimento, bom dia! Logo em seguida, a cara de tacho, né? Tipo, quê? Cadê a mulher? Porque era sempre uma voz feminina. E Ana, a cadeira literalmente arrastava. Você ouvia aquele som exato de madeira. E realmente ela ficava fora do lugar. Porém, seguida... Porém, 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 não tinha ninguém, né? Era sempre assim. Uma outra vez, nessa mesma situação, uma voz feminina, bem perto do balcão, disse Moço, licença. E mais uma vez, não tinha ninguém. Um outro dia, eu estava limpando a máquina de café, enquanto o Paulo organizava algumas coisas no balcão. Mais uma vez, o salão estava vazio, sem clientes. E estávamos só nós dois, no turno da manhã. Do nada, o Paulo me diz, o quê? E eu fiquei sem entender. E aí ele repetiu, o que foi? E eu respondi, o que foi o quê, menino? E ele disse, ué, você que está me chamando. Mas eu não estava. E isso já aconteceu comigo também. Eu sempre ouvia uma voz feminina chamando pelo meu nome. Coisa que também acontecia com as meninas, com a Gisele e com a Raíssa. Várias vezes, uma das duas, gritava lá da cozinha. Que foi, fulana? O que você quer? Quando, na verdade, eu nem estava chamando por elas. Inclusive, já aconteceu com os meus chefes. Eles ouvirem alguém chamar e olhavam para a gente, perguntando, o que foi? Me chamou? Isso era comum lá. Segunda coisa. Estranhamente, a porta do banheiro feminino vivia batendo. E ia emperrando de uma maneira sem sentido. Um dia, eu e a Raíssa estávamos limpando o salão. Era por volta das três ou quatro horas da tarde. Um dia calmo e ensolarado. Do nada, a porta do banheiro bateu com muita força. Nós duas demos um pulo. E a Raíssa, com seu sotaque, comentou. Oxe, tá é doido, é? O que foi isso? Eu ri de nervoso, porque a mente estava com medo. A porta do banheiro feminino bater virou, assim, quase rotina, né? Até que um dia, a porta emperrou e não abria mais. Pensamos ser um problema na fechadura e falamos com o nosso chefe. Ninguém conseguia abrir. Ele olhou, disse não saber o motivo e falou que ligaria para alguém dar uma olhada. Mas foi ele sair que a porta milagrosamente abriu. Ninguém entendeu nada. Outro dia, estávamos eu e o Paulo, servindo algumas pessoas, até que uma das clientes começou a gritar por ajuda, vindo lá do banheiro. Ela simplesmente havia ficado trancada lá dentro. O Paulo chegou na porta e conversou com ela. E ela disse, moço, eu não consigo sair. Já destranquei a porta e mesmo assim não abre. Eu acho que tá emperrada. O Paulo tentava abrir e nada também. A Raíssa foi até a porta e disse para a moça tentar trancar e destrancar de novo. E nada. Até que no momento, simplesmente a porta abriu. Normal assim. Sem emperrar, não tinha nada, nada. Olhamos, tiramos a chave, fechamos, abrimos. Tava tudo normal. E mais uma vez, ninguém entendeu. Terceira coisa. Isso que eu vou contar, eu acredito que fale mais sobre energia. Certa noite, uma moça chique, toda nariz empinado, chegou e pediu uma bebida. Servimos, ela bebeu e ao pedir a conta, perguntou qual era o valor daquela taça que servimos para ela. Disse que poderia incluir no valor da conta, porque ela queria comprar uma taça igual àquela. Paulo respondeu que a taça não estava à venda. Ela insistiu, porque segundo ela, a taça era linda e ela queria uma igual. Paulo pediu desculpas e disse que não estávamos autorizados a vender a louça que servíamos, que era para uso comercial do local. Ela fechou a cara, pagou a bebida e foi embora. Tira a foto, moça, tira a foto e vai comprar depois. Pois bem, recolhi a taça e fui para a pia da frente. Havia duas pias, a da frente, perto da máquina de café e a da cozinha. Lavei a taça, sequei com papel toalha, como era de costume e guardei de volta na prateleira. Virei as costas e fui recolher mais algumas louças. Parei do lado da prateleira e estava conversando com o Paulo, quando de repente a taça cai com toda a força no chão. Ana, ela espatifou em mil pedacinhos, mas voou vidro para todos os lados. O Paulo ainda brincou. Eita, que zóio da mulher poderoso, hein? E, gente, eu fiquei impressionada. Foi muito doido. Muita coincidência, né? Quarta coisa. E esse dia foi o mais estranho. Era de noite, já estava tarde, inclusive, e eu estava trabalhando com a Raíssa nesse dia. Estávamos guardando as coisas e limpando tudo para ir para casa. Terminado o trabalho, guardamos o nosso avental, batemos o ponto, apagamos as luzes e tiramos o lixo. Quando eu estava trancando a porta, anotei que havia deixado as janelas abertas. Então, a Raíssa ficou na porta e eu voltei com a lanterna do celular acesa. Era mais fácil do que dar a volta no salão e acender a luz. Tranquei a primeira janela e, quando estava trancando a segunda, um rosnado horrível, que eu não sei nem explicar isso, o que era ou de quem era. Aquilo soou bem no meu ouvido, literalmente bem no meu cangote. Um som muito alto, parecia um monstro. Eu não sei explicar. Tipo, parece que estava grudado atrás de mim. Ana do céu, eu paralisei por alguns segundos e fiquei arrepiada. A Raíssa, assustada e rindo ao mesmo tempo, gritou da porta. Mulher, oxe, o que foi isso? Está rosnando, é? A Raíssa é engraçada por natureza, sabe? Nos piores momentos, ela lança os melhores comentários. E eu saí correndo, dando aqueles gritinhos de desespero. Ai, meu Deus, Raíssa, não fui eu não, não fui eu. O que foi isso? A Raíssa também ficou sem entender nada. E eu também. Bom, eu perguntei se ela tinha visto alguma coisa. Ela disse não ter visto nada, mas ouviu perfeitamente. O som vinha lá de dentro. Por isso, ela achou que era eu. Eu perguntei a ela se não tinha algum cachorro na rua ou alguém fazendo graça, sei lá. E ela estava na porta, me esperando, então ela estava vendo a rua. E disse que ali estava deserto. Nem um serzinho sequer para dar boa noite. Tranquei a porta rapidamente e olhamos em volta. Realmente, não havia ninguém. Nós moramos no interior. Então, quando anoitece, a rua fica parada mesmo. No outro dia cedo, logo perguntei a Gisele se havia algo de diferente. Sei lá, vai que um cachorro entrou lá e ficou preso, né? Mas não tinha nada. Estava tudo normal. Enfim, Ana, eu não sei o que era. Tem alguns palpites sobre a voz feminina e as cadeiras arrastando. Seria algo de outra dimensão? Quando, do nada, o lado de lá passa para o lado de cá e isso ocorre. Talvez, na outra dimensão, aquela mulher estava realmente querendo fazer algum pedido como cliente e nós ouvimos do lado de cá. A porta do banheiro também se encaixa nisso? Alguém estava trancando a porta do lado de lá e isso vinha para cá? Tipo, nas dimensões? E a voz feminina que chamava os nossos nomes? Você encaixa nisso também? Eu não sei, mas aquele rosnado foi realmente bizarro e estranho. Hoje em dia, nós quatro já não trabalhamos mais lá. A Raíssa saiu primeiro, depois foi a Gisele. E por fim, eu e o Paulo pedimos demissão no mesmo dia. Aconteciam algumas outras coisas. Tinha uns outros problemas pessoais na empresa que não nos fazia bem, sabe? Agora tem uma nova equipe trabalhando lá. Será que acontece essas coisas com eles também? O que você acha de tudo isso? Obrigada por ler o meu relato. Ano um beijo para você, para os pets, para as crianças, para o Matheus. Acompanho vocês desde 2015. Não largo esse canal nunca. Sucesso, amo vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Então, algumas coisas aqui parecem se encaixar em outra dimensão. Mas outras não, porque a pessoa falava o nome de vocês. Se é de outra dimensão, a não ser que exista o vocês na outra dimensão, né? Aí tudo bem a pessoa de lá falar o seu nome, né? Está falando com você de outra dimensão. A porta trancar também justifica. Agora, o rosnado do cachorro dentro do estabelecimento. Eu não sei. Então, e que vocês não viram nada. E a taça quebrando? Aí será que era só o zóio gordo da mulher mesmo? Ou será que são espíritos? Será que é o espírito de uma mulher preso lá? E era sempre o banheiro feminino que trancava também? Não sei, gente. Deixe as suas teorias. Comentem sempre com respeito, por favor. Tá? Porque... Não sei. Mas que... Não sei. Só sei que foi assim, né? E que foi estranho, foi. Agora vamos para o próximo relato. Que é este daqui. Já que hoje é dia de Santo Antônio. Milagres de Santo Antônio. É o relato. Olá, Ana Paula, Matheus e inscritos do canal. Quem escreve é uma fulana que já teve a honra de ter vários relatos lidos aqui por você no canal. Que legal. Eu sou uma mulher, tenho 51 anos, moro em Guaratinguetá, onde o santo é o padroeiro da cidade. Não tem problema falar o nome da cidade, tá? Fica no interior de São Paulo. Assim, vou saber se tem outros inscritos que são daqui da minha região. Bom, vou parar de enrolação. E o relato não terá nomes. Dessa moça... Desde moça, quando aos 14 anos deixei o Recife, cidade onde morava anteriormente, na infância, mas nasci aqui. Tá, peraí. É... Não sei se é desse moça. O que que tá escrito aqui, ó. Desde moça, quando aos... Não sei o quê. Desde moça, quando aos 14 anos... Era moça, eu acho. Quando aos 14 anos deixei o Recife, cidade onde morava anteriormente, na infância. Mas eu nasci aqui, no interior de São Paulo, né? E me tornei muito devota de Santo Antônio de Pádua. Seu nome de batismo era Fernando. Que após entrar no convento lá, virou Antônio. Meus milagres em relação a esse santo são relacionados a objetos pessoais perdidos. Sim, gente. Pra quem não sabe, Santo Antônio ajuda a encontrar as coisas perdidas também. Tudo que é perdido aqui em casa, eu peço ajuda a Santo Antônio. E ele, com a ajuda de Deus, me inspira em pensamentos onde o objeto se encontra. Isso há muitos anos. Por exemplo, a minha mãe havia perdido um terço que ela gosta muito. Já havia procurado em todos os lugares possíveis. Aqui em casa, nós moramos eu e ela. Eu não pego as coisas dela. Então, veio no meu pensamento, está em tal lugar. E o terço estava bem ali, caído debaixo dos travesseiros, quase caindo no chão. Ela já tinha até olhado lá antes e não tinha encontrado nada. Pedi ao santo e na mesma hora encontrei. A minha mãe é uma senhora de 73 anos, mas é muito lúcida. Mas também um pouco distraída. Dessa forma, esquece onde colocou o seu carregador de celular, por exemplo. E nessa ocasião, não estava em nenhum lugar da casa. Pedi ao santo. E ela mesma colocou para carregar no quarto das visitas e esqueceu. Pois foi fazer outra atividade depois. O que ela quer dizer, assim, você, por mais que a coisa não esteja perdida, você não lembra onde deixou, sabe? E aí ela diz que o santo te dá inspiração. Tipo, bota na tua cabeça, ó, você esqueceu lá, sabe? Ah, é! Aí você vai lá, estava lá mesmo, entendeu? Bom, ah, cadê onde estou? Às vezes eu prometo missas, cobertor, pois ele era um santo muito caridoso com os necessitados. É, para pagar ou agradecer as graças recebidas. Eu meio que escuto, dentro da minha cabeça, onde está o objeto que a pessoa perdeu. Isso de amigos, irmãos ou parentes. Sempre que me pedem, eu recorro ao socorro de Santo Antônio e sou atendida. Eu acredito ser um dom sobrenatural com a ajuda do santo amado, pois raramente não encontro o que busco. Pode até demorar um dia ou dois, mas aparece. Essa devoção se deve ao fato do santo ter perdido um livro de orações e disse que enquanto não encontrasse, não comeria nem beberia nada. E logo o encontrou. Ainda não encontrei o meu marido, para quem está fazendo essa pergunta, mas eu tenho fé, pois namorados já tive vários. Não sou de jogar fora, não, mas espero agora um homem de caráter católico como eu e trabalhador. De preferência solteiro como eu, pois ainda sonho em me casar na igreja católica. Estou mandando o relato, pois dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio, que é hoje. Quem não acredita, peço que respeitem a minha fé. Eu respeito todas as religiões e credos. E quem for comentar sobre, peço por gentileza que tenha respeito nos comentários. A minha história é verdade. Não tenho nenhum motivo e necessidade para inventar isso. Agradeço muito. Se o relato for selecionado. Peço desculpas pelo relato ter ficado enorme, imagina. Quis detalhar para ficar bem explicado. Deixo o meu abraço, Ana Paula, Matheus, crianças, pets e inscritos deste canal maravilhoso. Se puder, manda um beijo para fulana de Guaratinguetá. Um beijo para você, fulana de Guaratinguetá. Que veio aqui cumprir uma promessa a Santo Antônio. Que um dia eu viria aqui contar um pouco da minha história de fé e milagres com esse santo tão amado. Obrigada, fulana. Um beijo para você, muito obrigada. E olha só, particularmente as histórias que envolvem Santo Antônio são bem sobrenaturais, viu? Qualquer dia dá para contar os relatos aqui. Desde bilocação, até tem coisas sumindo, aparecendo, ressuscitando gente. Tem um monte de histórias aí. Não sei se todas são verdade. Eu não fui lá checar muito bem a fonte. Mas algumas eu sei que são. Mas é que tem várias, várias historinhas assim, bem sobrenaturais envolvendo Santo Antônio. É muito interessante. E é isso, beleza. Vamos agora para o próximo relato. Na verdade, tem dois relatos em um aqui. A gente vai contar os dois. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Beleza. Tá. Olá, Ana e Assombrados. Espero que estejam todos bem. Meu nome é fulana, mas para você serei fulane. Já mandei alguns relatos que já foram lidos e hoje eu vim contar mais algumas coisas estranhas que aconteceram comigo. E se tiver nomes, já estão trocados. Primeiro, quem estava na cabine ao meu lado? Bom, Aninha, um belo dia. Fui ao cinema com meu marido e com a minha filha. Nós fomos assistir o filme do... Nós fomos assistir um filme. Eu estava relutante e odiei a experiência. Enfim, estávamos apenas nós três na sala de cinema, pois além do filme ser uma grande porcaria, pois que eu não vou falar o filme que é aqui, nós pegamos o horário da última sessão. Minha filha ficou correndo pela sala, pulando nas poltronas, aproveitando que não tinha ninguém lá, né? E assim que o filme acabou, eu disse para o meu marido que eu precisava ir ao banheiro. Então ele e minha filha ficaram do lado de fora do banheiro me esperando. Ana, fui ao banheiro e quando abri a porta, a porta fez um barulhão. Olhei em volta e vi que todas as cabines estavam vazias. Ai, dei graças a Deus, pois eu estava com a dor de barriga muito forte e eu detesto usar o banheiro quando tem mais gente. Muito que bem. Entrei em uma cabine aleatória e vi que as cabines dos dois lados da minha estavam vazias. Quando me sentei, a porta fez um barulho altíssimo. Ai eu já perdi a vontade de usar o banheiro, né? Fiquei quietinha ali e escutei os passos da pessoa pelo banheiro. E adivinha só? A pessoa entrou na cabine do meu lado direito. E eu pensei na hora, já estava desconfortável quando a pessoa entrou, né? Agora muito mais com a tal pessoa do meu lado, com tanta cabine vazia, por que vai do lado, né? Esperei um tempinho, mas tinha algo me incomodando. Porque do nada, depois de fechar a porta da cabine, a pessoa não fez mais nenhum tipo de barulho. Certo, saí da minha cabine e fui lavar a mão. Nesse meio tempo, vi que a cabine do lado direito ainda estava fechada. Fiquei muito encucada com isso e resolvi dar uma olhada por baixo da porta da cabine. E, ônibus do céu, não tinha ninguém lá dentro. Corri dali e parecia que eu não chegava nunca na porta de saída. Quando, enfim, consegui sair, vi o meu marido parado lá com a nossa filha e perguntei pra ele se em algum momento ele saiu dali. E ele disse que não. Então eu perguntei se ele viu alguém entrando no banheiro. E ele disse que não. Que só tinha gente ali pra sair, pra poderem fechar o shopping. E eu fiquei pálida. Quem diabos entrou naquele banheiro? Será que isso aconteceu em outra dimensão? Ou aquele banheiro assombrado mesmo? Bom, jamais saberei. Então, agora é a questão que eu jogo sempre pra vocês. Será que tudo é fantasma, espíritos? Ou existe aí um cruzamento de dimensões? E às vezes é uma coisinha que acontece, que é pra acontecer do lado de lá, mas acaba acontecendo do lado de cá. E aí parece fantasma. Próximo relato desta mesma moça. Fui pra outra dimensão de Uber. Um belo dia, eu estava indo em uma consulta no CAPS do Mandaki, em São Paulo, é isso? É importante dizer o local, tá? Pra que quem conhece, entenda melhor. Uma observação aqui. Eu faço tratamento no CAPS, mas não tirem a minha credibilidade. Juro que tudo que eu vou contar aconteceu. E teve mais duas testemunhas. Bom, estávamos eu e a minha mãe dentro do Uber, estávamos conversando com a motorista, que era super gente boa, quando chegamos em um determinado local onde precisaríamos subir uma rua um pouco íngreme. E nesse momento o carro fez um barulho estranho, e olhamos pra trás, e tinha um carro branco subindo a tal rua também. E a minha mãe, que é amante de filmes de terror, logo disse, nossa, parece aquela cena de olhos famintos que o caminhão fica seguindo o carro. Nesse momento nós rimos juntas e falamos, é... Nesse momento rimos juntas e falamos, batendo em você, que é a placa do caminhão no filme. Ah, é o... No filme está escrito isso na placa do caminhão? Batendo em você? É isso? Bom, a motorista perguntou o que era, e então explicamos que era de um filme de terror. Aí ela riu e falou de brincadeira para a gente parar de falar de filme de terror, porque aquele dia estava meio estranho. Beleza. Subimos a rua e o GPS mandou virar na primeira direita. Eu sabia, pois já conheci o local, e a rua do CAPES é contramão. Então tínhamos que entrar naquela rua e ir descendo até chegar no CAPES. O problema foi quando entramos nessa rua. Eu não estava reconhecendo nada. Normalmente na esquina tem um ponto de táxi e um prédio, que se não me engano é algo voltado à saúde também. Como uma clínica. Mas quando entramos na rua não tinha nada disso. Tinha só um muro alto e branco e alguns portões. Nisso eu já fui dizendo para a motorista que aquela não era a rua certa, mas no GPS estava constando que estávamos no lugar certo. Nisso também não tinha ninguém na rua, somente carros parados. E o carro branco atrás da gente sumiu. Minha mãe olhou para fora e levou um susto, pois tinha uma guarita e um manequim lá dentro vestindo o uniforme. Continuamos descendo a rua e bem na curva que normalmente fica o CAPES, tinha um condomínio com vários carros parados na rua toda. E o GPS disse, o destino de fulano está à esquerda. Mas olha do céu, à esquerda só tinha um condomínio, onde era para ser a entrada do CAPES. Falei para a motorista que aquilo ali não era o meu destino não. E começamos a rir de desespero, até porque eu já estava atrasada. E aí ela continuou dirigindo e nisso o GPS começou a atualizar a rota. E ficava só atualizando, atualizando. E depois de andarmos muito, ele calculou que faltava quatro minutos para chegar no CAPES. Fomos em frente e acabamos saindo na Avenida Voluntários da Pátria, que fica na parte de baixo do Hospital Mandaki, sendo que era para a gente estar na parte de cima, já que o CAPES fica ao lado do hospital na parte de cima. E a saída da rua do CAPES dá ao lado da entrada do hospital. E não na Avenida Baixo do Hospital. Beleza. Como eu conheci ali, eu disse para a motorista pegar a avenida e virar à direita e subir direto. E ela fez. Aí vimos a rua que subimos onde o carro fez barulho. E logo à direita estava a rua do CAPES. A mesma rua que entramos antes. Só que dessa vez estava lá, o ponto de táxi, tudo certinho. E no final da rua, o GPS disse que o meu destino estava à esquerda e realmente estávamos no CAPES. Descemos do carro e nenhuma de nós estava entendendo nada. Avaliei bem a motorista e dei uma gorjeta para ela. Afinal, ela levou a gente para outra dimensão. Espero que não tenha ficado muito confuso. Um beijo, Ana, e até o próximo relato. Um beijo para você. Obrigada. Deixa eu só anotar aqui. E aí? Porque você podia falar, ah não, o GPS errou mesmo e levou para outro lugar. Mas a rua, a referência da rua que estava o carro branco, que fez o barulho, estava aqui. E elas realmente viraram aquela rua ali. Só que aí já não era mais o lugar. Andaram um monte, andaram um monte e de repente surgiram aqui. na mesma rua, que era de fato só entrar, entendeu? Outra dimensão? Talvez sim, talvez não. Ai, eu acredito, gente. Estou acreditando cada vez mais nessas dimensões que isso acontece aqui. Próximo relato. O espírito atirou em mim? Hum? Vamos ver. Oi, Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Eu sou do Rio Grande do Sul. E mando este relato em meio ao maior caos que estamos passando. Infelizmente, estamos vivendo em estado de calamidade. E eu espero que tudo fique bem. E que nosso Rio Grande do Sul se recupere. Todos nós esperamos e ó, vamos continuar ajudando. Hoje o relato não será meu, e sim do meu marido, fulano. Meu marido trabalha há 15 anos de agente funerário. Tem muitas histórias para contar. Inclusive, já foi também dono de uma funerária. E eu sempre digo a ele que a morte lhe acompanha. Ai, ai, ai. Depois eu quero ver os relatos dele. Agora será ele contando essa história. Bom, agora é o marido dela. Eu tinha por volta dos meus 19 anos. Sabe como é jovem, né? Não liga muito para o sobrenatural e quase nada para crenças. Eu tinha uma tia em que, por volta dos meus 19 anos, eu passava noites na casa dela. E nesse dia eu estava acordado sozinho. Pois ela havia viajado. Ia ficar fora por alguns dias. E eu não lembro bem desses detalhes. Mas eu sei que eu estava sozinho lá. Minha tia costumava deixar a porta de um dos quartos que dava para a sala sempre fechada. E eu, como sempre tive problemas com locais escuros e com poeira acumulada, eu abria tudo. Nesse dia não foi diferente. Abri todos os cômodos e janelas da casa. Já era noite e não me preocupei em fechar a porta do quarto em que ela fazia questão de deixar fechado. Só deixando claro aqui que a minha tia nunca comentou nada sobre aparições sobrenaturais. E também sempre foi muito religiosa. Nesse dia, eu estava deitado na sala, olhando a televisão. Quando a porta do quarto aberta... Não, com a porta do quarto aberta. Quando eu senti um mal-estar tremendo. Que me fez olhar para a porta do quarto. Então, eu visualizei uma figura. Era um homem. Fazendo uma expressão sorridente com a mão fazendo a arma. Sim, sabe? Uma expressão sorridente fazendo uma arma com a mão. E ele apontava para a sua cabeça. Quando eu avistei, na hora eu senti como se uma bala tivesse atravessado a minha cabeça. Foi tão forte a pressão que eu fiquei com uma dor incontrolável na cabeça. Como se eu realmente tivesse tomado um tiro. Óbvio que eu nem preciso dizer que eu não dormi, né? No outro dia, entrei em contato com um casal de amigos que mexia ali com o lado sobrenatural. Expliquei a situação e pedi que viessem para a casa dessa tia. E eles vieram, passaram a noite comigo. Disseram que não sentiram nada. Pois bem, chegando a hora de dormir. Agora eu vou relatar o que os meus amigos disseram para mim, tá? Bom, eu acordei no susto com eles me chacoalhando e eu estava coberto de suor e lágrimas. Eles me relataram que me ouviram chorar sem parar. Disseram que eu chorava gritando e é como se estivessem me machucando. Um choro intenso. Eles me chacoalhavam e eu não acordava de jeito nenhum. Minha cabeça doía, tudo doía e a sensação que eu tinha era horrível. Quando amanheceu, meus amigos foram embora, eu fui no quarto e qual não foi a minha surpresa? No chão havia uma bíblia aberta, coberta com mel. Lembrando que a minha tia não estava em casa e eu não vi quando eu abri a porta, essa bíblia no chão. Tipo, isso era impossível, pois quando eu percebi, estava a bíblia do lado da porta. Como não ver? Quando eu abri, né, tipo, era imediato ver. Então, como que não, se estivesse ali já desde o início, ele já teria visto desde o início. Quando a minha tia chegou, eu não contei nada. Apenas lhe fiz a pergunta se ela já havia vivenciado algo na casa. E ela serenamente disse que não. Mas eu? Me dá por conformado? Ah-ah. Procurei informações da casa. E outra surpresa. Ao descobrir que o morador anterior da casa tirou a própria vida. Adivinha como? Sim. Eu fiquei em choque com essa informação. Tudo fazia sentido pra mim. Aquela pressão horrível na cabeça. Minha cabeça, ao levar o baque, foi pra trás, sabe? Foi horrível. Depois disso, eu não tive mais experiências na casa dessa tia. Mas fica a pergunta. O que aquele espírito queria me mostrar? Por que queria que eu soubesse da sua morte? Será que minha tia também via? Por isso, da porta sempre fechada? Bom, Ana, fica aqui as minhas perguntas. Que até hoje, eu queria ter respostas. Hoje eu tenho 42 anos. E lembro do episódio como se fosse ontem. Ele ainda me arrepia. Um beijo à família assombrada. Tem um relato sobre minha falecida mãe. Mas essa eu deixo pra um próximo relato. Ok. Um beijo pra você. Obrigada. Então, ele quis mostrar pra você como foi. Agora, o porquê eu não sei. Porque vocês já sabiam que foi assim. Não era algo que ainda estava em mistério. Ele só quis mostrar e foi nesse quarto? Será? Então, será que a sua tia sabia dessa informação? Que nesse quarto aconteceu alguma coisa? Ela mantinha fechado? Ou ela presenciou já algumas coisas neste quarto e preferiu manter ele fechado? Porque percebeu que as coisas vinham dali. Agora, uma bíblia com mel no chão do quarto? Aí, não sei. Não sei. Porque quando falo essas coisas, às vezes eu penso assim. Será que essas coisas só estão aí porque a pessoa fez isso ali? Ou tem algo a mais ali que ajudou a pessoa e influenciou tal ato? De repente, em alguns casos. E aí, tem mais coisa aí. Tem mais caroço nesse angulo. Sabe? Não sei. Mas, ele diz que foi só isso que presenciou. Só isso, né? Por que o espírito fez isso também? Não sabemos. Enfim. Cadê? Vamos para o próximo relato. Que é este. O próximo e último relato de hoje, ok? Que também é do Rio Grande do Sul. Milagre da multiplicação. Rio Grande do Sul. Olá, Ana. Eu sou a fulana e vim contar um relato bem rápido aqui. Todos os nomes estarão trocados. Obrigada. Ana, eu sou de uma cidade do estado de São Paulo. E o meu cunhado resolveu levantar uma força-tarefa para arrecadar doações para o Sul. Ele é caminhoneiro e levaria todas as doações. Um amigo dele, os nomes estão trocados, ok? Um amigo dele, o Pedro, está na linha de frente ajudando os desabrigados em cidades que estão sendo menos vistas pelas pessoas. Porque todos estão focando nas cidades principais. E ele passou uma lista com coisas que estavam precisando e não estavam chegando. Dentre eles, fraldas, papel higiênico, leite em pó, entre outros. Ana, uma pessoa doou uma quantia de 2 mil reais para comprarmos em fraldas. Fomos a um mercado atacadista e até pedimos um desconto para a gerência. E a mesma disse que fazendo um cadastro conseguiríamos no máximo 10 centavos por pacote. Ainda assim, fizemos. E qual foi a surpresa quando passamos no caixa e obtivemos 200 reais de desconto? Ela conferiu várias vezes e estava correto. Com esses 200 reais, nós compramos vários pacotes de absorventes higiênicos. E agora, deixei o melhor para o final. Mas antes, preciso contextualizar. Eu tenho um salão de beleza e eu cedi o espaço para receber e organizar as doações. Inclusive, conseguimos encher quase todo o espaço com doações. Aqui, mede aproximadamente 60 metros quadrados. Tudo que chegava, eu fazia o recebimento e ia separando com outros voluntários. Pois bem, um voluntário, que vou chamar aqui de João, foi com outra voluntária, que chamarei de Bianca, comprar papéis higiênicos. Eles fizeram as contas e daria para comprar 25 pacotes em um mercado que eles foram. Eles colocaram os 25 pacotes no carrinho, contados pelos dois voluntários. Passaram no caixa e a moça conferiu e contou os 25 também. Bem, depois pagaram as compras e vieram entregar aqui no meu salão. E qual foi a nossa surpresa quando, descarregando o carro, contamos 42 pacotes? Sim, Ana, você não leu errado. Contamos 42 pacotes de papel higiênico. E até agora, não achamos uma explicação lógica para o que ocorreu. A minha opinião é que o mesmo homem que multiplicou pães e peixes para uma multidão de 5 mil homens se fez presente também nesse momento onde estávamos em união pelos nossos irmãos gaúchos. Não há outra explicação. Obrigada por ler o meu relato e aqui deixo um recado para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Estaremos com vocês em oração e em ajuda também. É sobre isso. Ninguém fica para trás. Agora é só para mim, dá licença. Tá, eu posso ler. É porque ela falou somente para a Ana. Mas se você achar que não está identificável, pode falar em vídeo também. Ok. O Pedro, né? Esse nome fictício, esse rapaz, né? O Pedro da história estava com outras pessoas levando comida nas casas que não estavam chegando alimentos. Havia uma moça que ficou 3 dias sem comer, pois não estavam conseguindo chegar até a casa dela. E ainda assim, ela falava para pegar as doações dela e mandar para outras casas. O Pedro conseguiu falar com ela e disse, Mas você está 3 dias sem comer e ainda quer que ajudemos outras pessoas ao invés de chegar até você? E ela respondeu essa frase que eu deixei no fim do relato. É sobre isso. Ninguém fica para trás. E o Pedro tatuou essa frase no braço. Tamanho o impacto que isso teve para ele. Muito bom. Então, é muito triste por um lado, é claro, é óbvio. Mas é muito bom ver esse outro lado, como as pessoas ajudam, né? Esse lado bom, né? Que tem muita gente boa também. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.